MÚSICA Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamo comigo pra mais um vídeo galera! E hoje novamente eu trago mais algumas faces da DLC 5.0 de PES 2019 Hoje contabilizando um total de 10 faces, eu estava esperando até o último momento pra gravar esse vídeo Pra ver se isso aí é mais alguma face, mas até o momento não né galera? Então vamos mostrar essas 10 faces que temos até o momento E também temos algumas informações sobre atualizações da Liga Chinesa na DLC 5.0 de PES 2019 Só lembrando pessoal, já deixa o seu like aqui abaixo, que o seu like está sempre me ajudando muito na divulgação do vídeo E vocês não fazem ideia do quanto isso me motiva a continuar trazendo meu conteúdo aqui pro YouTube E não se esqueça também de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos E também de ativar o sininho, é só aqui que você vai ver todo o conteúdo de PES 2020 até o seu lançamento E esse vídeo também é um patrocínio da Nova Era Games Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acessa lá, primeiro link na descrição Bom, vamos começar primeiramente, antes de eu mostrar as 10 faces pra vocês Ontem eu mostrei apenas 5 faces, porque depois que o vídeo já estava pronto saíram mais 5 e eu não sabia Então eu estava esperando sim que saísse mais 5 hoje Mas até o momento não saiu pessoal, então eu estava ficando meio tarde Já vou ter que gravar esse vídeo, senão não vai dar tempo de eu postar hoje Então eu vou mostrar as 5 faces que saíram ontem, outras 5 faces que saíram hoje E também as informações sobre a Liga Chinesa Caso saia mais alguma face hoje, eu traga no vídeo de amanhã talvez, beleza? Vamos começar a falar sobre a Liga Chinesa, pessoal Que a Konami confirmou de forma oficial, através do seu site oficial do Pro Evolution Soccer Que as duas equipes que foram rebaixadas para a segunda divisão da Liga Chinesa Serão simplesmente excluídas do jogo Bom, você pode ver que tem a Liga Completa, beleza? Se as duas equipes que caíram serão excluídas A lógica é que as duas equipes que subiram sejam incluídas, né pessoal? Mas eu ainda não tenho essa informação Eu realmente acho que não Acho que só excluirão mesmo as equipes que desceram Sem incluir as equipes que subiram Eu não sei o porquê que isso acontece Porém, os jogadores das equipes ainda assim estarão presentes na base de dados do jogo Eu acredito sim que vocês ainda poderão sim contratar eles nos jogadores livres Não sei se muitas pessoas fazem questão de contratar esses jogadores, né pessoal? Mas eles ainda assim estarão disponíveis e presentes dentro do jogo Bom, eu estou pegando essa informação agora que eu vou falar para vocês do Tem Futebol Que eu vou estar tirando aqui no primeiro link na descrição Que eu achei realmente bem interessante e eu vou sim repassar para vocês Porque também se adequa a Liga Chinesa Porque nessas últimas semanas a EA Sports e seu jogo FIFA atualizou sim E deixou a Liga 100% licenciada e 100% atualizada Então, bom pessoal, se a Konami também tem esse mesmo contrato de licenciamento Que a EA Sports tem com a Liga Chinesa Podemos sim esperar, quem sabe, a atualização de elencos também da Liga Chinesa Consequentemente, os jogadores que deixaram a Liga Quem sabe sim podem estar retornando ao Brasil Como é o caso do Pato, do Hernanes, do Ricardo Goulart e assim por diante O Diego Tardelli também Então, quem sabe, esses jogadores sim podem estar vindo ao Brasil No caso da EA Sports, eles não botaram jogadores no Brasil Obviamente, eles simplesmente excluíram esses jogadores Eles não estão mais presentes no jogo O próprio Ganso também foi excluído Todos os jogadores que vieram para o Campeonato Brasileiro foram retirados Mas no PES nós sabemos que temos a licença do Campeonato Brasileiro Então, quem sabe, essa Liga pode sim ser atualizada E quem sabe os outros jogadores, como o Ricardo Goulart ou o Hernanes Ou talvez vão para as suas respectivas equipes que estão atualmente Ou quem sabe vão para os jogadores livres Mas aí difere bastante Vamos esperar para ver Fato é que sim, as duas equipes serão sim excluídas Porém, os seus jogadores ainda sim estarão disponíveis dentro do jogo Bom, já falamos de Liga Chinesa Agora vamos mostrar o que importa Que é as faces As 10 faces oficiais que foram liberadas no dia de ontem E as outras 5 que também saíram no dia de hoje Bom pessoal, vocês estão vendo primeiro as faces Que saíram de Tomiyasu, Nishimura, Morita, Vasite e também Mukhtar Eu vou falar a verdade, eu não conheço nenhum desses jogadores Mas após fazer algumas pesquisas, eu vi que estão sim de diversas ligas variadas Tem jogadores aí da Turquia, tem jogadores da Dinamarca e assim por diante Eu não sei se vocês conhecem algum, deixe aqui nos comentários se vocês conhecem algum desses jogadores Porém, eu pesquisei assim como é que eles são na vida real e as faces estão muito bacanas É claro que a Konami vem mostrando uma grande evolução de DLC em DLC E as faces estão ficando cada vez mais realistas de PES Eu tenho certeza que para o PES 2020 isso será aperfeiçoado ainda mais Beleza, essas 5 faces que não fará grande impacto dentro do jogo Eu não sei porque eles anunciaram elas Simplesmente se eles incluíssem sem alarde seria totalmente insignificante Porque tem muitos jogadores que eu tenho certeza que talvez não sejam anunciados Que são os jogadores de mais impacto e de mais nome Mas beleza, 5 jogadores, não vamos reclamar Tivemos a inclusão das faces de 5 jogadores Fora eles também pessoal, tivemos a face de Ziyech Que é um jogador que a face dele não era ruim Já tinha sim a face dele licenciada Não era ruim, mas eles optaram sim por fazer de novo Por um grande pedido da comunidade Também Reguilon, Diab do PSG E também Eroquim e Martínez que joga na MLS Só que não tem a MLS, então é só a seleção dele mesmo Mas beleza, 5 jogadores que são sim jogadores bem conhecidos Principalmente o Ziyech e o Diab Martínez também eu conheço pra caramba ele Se eu não me engano ele joga no Dallas da MLS Mas não temos, infelizmente, o licenciamento desse campeonato Mas são 5 faces sensacionais A do Ziyech, cara Principalmente pra falar a verdade Eu não vinha com tanta necessidade assim de ser mudada Porque a face dele era boa sim Tem jogadores que tem a face muito mais escuta Como é o caso do Rashford, do Watsu Muitos outros jogadores também como o Walker Da liga inglesa Que merecem sim mais ainda serem trocadas Lembrando pessoal, que pode ser Alguém pode falar Ah, mas o Ajax é parceiro da Konami Não pessoal, o Ajax não é mais parceiro da Konami Inclusive eles até anunciaram que tem um contrato de parceria Para o próximo ano Esse e o próximo ano com a EA Sports Então eles são parceiro da EA Sports Então não são parceiro da Konami Porém, prosseguiram normalmente E sempre sendo licenciado no PES 2020 Mas eu sim Eu vejo jogadores que tinham mais necessidade de eu ver a troca E mais até do que o Ziyech Mas essa nova face ficou sensacional Os outros jogadores Eu sinceramente não sei como é que eles eram Antes dessa atualização Eu vou dar uma olhada depois Porém as faces novas ficaram também Incríveis Ficaram muito bacanas Bom, o que eu estou gravando nesse vídeo são 5 horas Eu fiquei esperando bastante para ver se sairia mais 5 Porque pelo que eu vi Informações de diversas pessoas falaram que sairia 10 faces por dia Por enquanto, hoje só saíram essas 5 Então talvez saia mais alguma face lá para as 8 horas da noite Mas caso saia essa hora É claro que não vai dar tempo de eu postar o vídeo para vocês Então se sair mais alguma face hoje Eu trago mais um vídeo amanhã Lembrando que para quem não viu meu último vídeo A DLC 5.0 de PES 2019 Sairá quinta-feira agora Então faltam dois dias apenas Dia 4 de abril ela será liberada Então fica ligado que a partir da quarta-feira meia-noite Deu quinta-feira meia-noite Ela já estará disponível para vocês fazerem o download Então fica ligado aí na sua PSN Na sua Xbox Live Para não perder, ok pessoal? Lembrando que também na quinta-feira Eu vou ter a lista completa De todas as faces que serão incluídas Junto a essa atualização, beleza? Se tudo der certo amanhã Eu trago mais um vídeo Mostrando mais outras faces que sairão Eu creio que sairão mais 5 hoje Mais 5 amanhã Então quem sabe eu trago mais 10 faces amanhã para vocês Mais alguma outra informação confirmada Quem sabe eu também espero que essa DLC não se baseie apenas em faces Porque seria muito chato só recebermos uma atualização de faces Então espero que ainda antes dessa atualização ser liberada Saia mais alguma informação, né pessoal? Estamos na expectativa Então sim que sair, velho Eu trago para vocês Então se inscreve aqui no canal para não perder nada Assim que sair da minha DLC Eu trago um vídeo completo Falando o que eu achei O que mudou Então fica ligado Deixa o seu like também Ativa o sininho Que é de extrema importância Para você não perder nada Até a próxima E... Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri